Mais de 130 concursos públicos reúnem 12,7 mil vagas no país, veja a lista. Cargos são em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 33,6 mil no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Assista agora em Últimas Notícias Pelo menos 138 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira, 29, e reúnem 12,7 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam R$ 33,6 mil no processo seletivo do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Veja o edital. Já no concurso da Procuradoria-Geral de Rondônia, a remuneração é de R$ 24,1 mil. Veja o edital. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Entre os concursos nacionais está o do Tribunal de Contas da União, que oferece 20 vagas e processos seletivos da Marinha do Brasil. Já entre os que oferecem o maior número de postos de trabalho, destaque para o da Polícia Militar de São Paulo, com 2.700 vagas. Veja o edital. Nesta segunda-feira, 29, pelo menos 16 órgãos, abrem o prazo de inscrições para quase 500 vagas. Os salários chegam a R$ 16.289,24 no processo seletivo da Prefeitura de Fernandes Pinheiro, Paraná. Veja abaixo as informações de cada concurso. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho